Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Aqui é o João Pedro, e nesse vídeo nós iremos explicar e responder as perguntas sobre o 4.5G. O que é e o que muda? Além disso, vou colocar um bônus no final. Então, vamos para o vídeo! Bom pessoal, eu vim aqui para passar um recado rápido, que é para você se inscrever no canal. Para que assim você não perca nada que vai agregar na sua vida. E, para você ter menos chances ainda de perder, ative o sininho, pois assim você será um dos primeiros a ficar informado. 4.5G é o nome comercial da tecnologia LTE Advanced Pro, na qual ela é a rede 4G+, no melhor cenário. Trazendo assim, melhorias significativas para a nossa vida. Ela proporciona uma significativa melhora na velocidade de acesso à internet. Trazendo 3 tecnologias que permitem que você e o seu dispositivo tenha a possibilidade de usar mais faixas de dados, ter mais saída e entrada de dados do seu dispositivo e uma maior eficiência na transmissão de dados. Lembrando, dados é tudo aquilo que você envia na internet, ou seja, pode ser um vídeo, um arquivo, um texto, qualquer coisa. Antes de ir para o bônus, eu quero pedir para que vocês se ajudem. Se inscrevendo no canal, pois nele trago conteúdos relevantes para você ficar por dentro das tecnologias que mudam ou influenciam a sua vida. Então, para você não perder mais nada de conteúdo que vai agregar na sua vida, eu peço que se inscreva e ative o sininho, pois assim você vai ficar cada dia mais informado. Também peço que cliquem no like e compartilhem o vídeo, com seus amigos e familiares, pois assim me motiva a trazer mais vídeos e a melhorar o conteúdo. E a última coisa é que vocês escrevam nos comentários o que acharam do vídeo, além de sugestões e dicas. Sim, você pode usar o 4.5G, desde que o seu dispositivo seja compatível com a tecnologia. Pois, por ser uma tecnologia que precisa de modificações do hardware para funcionar, não é possível implementá-la a partir de uma atualização de software. Caso o seu dispositivo ainda não tenha os recursos para acessá-la, não se preocupe, o seu dispositivo vai usar a rede 4G ou 4G+. Bom, hoje é só. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho